Rapaziada, se liga aí, agora eu vou ensinar pra vocês como colocar a roelinha no escapamento original da 160 Não tem roelinha Original, se liga Posta, lembrando Ruelinha no escapamento, você vai colocar ela aqui assim, rapaziada, se liga Deixa eu deixar no jeito aqui já, assim, no jeito que ela tá aqui, e só vai batendo Ó, 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 ó Já era, se liga, agora eu vou ligar a moto, hein Vou ligar a moto Já mudou o barulho Aí agora pra você deixar ela um pouquinho mais alta, ó Só coloca ela um pouquinho mais pra dentro e marcha